Boa noite, boa noite. Bom, eu manifesto do festival, antes de começar a cena. O Festival Home Theater é um convite para um novo encontro entre o teatro, as pessoas e a cidade. O Festival Home Theater é a casa como lugar de impressão de arte. O Festival Home Theater é uma prática de circulação de artistas pela cidade. No Festival Home Theater o público não é apenas espectador. O Festival Home Theater pensa a cultura a partir do território. O Festival Home Theater é a linguagem e a vida só uma coisa só. O Festival Home Theater tem sua estrutura de gestos estéticos e políticos. O Festival Home Theater não é só um festival de teatro, mas um festival de cidade. Após a apresentação, a gente tem um lanchinho aqui para o convite a todos, para um debate também com o ator e com todos os convidados sobre a cena. Ok, obrigada. 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 Você pagou contra a missão Para a música, para! Para a música! Tá tudo errado! Eu achava que com a minha energia Drag Power Queen Eu poderia mudar o mundo Eu achava que com um show de luzes, de mágica Eu poderia mudar a mentalidade das pessoas que ainda teimam em achar Que nós somos diferentes Somos menores Mas não Olha o Brasil como tá Olha o mundo Olha o mundo, gente Ao menos 78 países Ainda condenam As pessoas por suas práticas homossexuais Em 5 desses países As pessoas morrem Por conta das suas opções Mauritânia Mauritânia Sudão Irã Iêmen Senegal Senegal Isso não pode continuar assim É um absurdo o que fazem com os gays É um absurdo o que fazem com nós e com as nossas convicções Isso não pode continuar assim E se for preciso E se for preciso Ah, se for preciso Eu vou lutar Ah, eu vou lutar Eu não vou deixar que isso fique assim Se for preciso Eu vou me vingar Eu vou colocar a gente no melhor lugar Eu não vou permitir Que os homossexuais sejam tratados de forma inferior Apenas pelo modo comunitário Apenas por serem diferentes Não Eu não vou permitir que isso aconteça O quê? O Brasil é o país com o maior número de crimes autofóbicos do mundo Segundo a ONU? Não Não, não pode ser É o fim dos direitos civis Não Isso não pode ser verdade É o fim da nossa luta Então pra que tudo isso? Será que é que é pra mim que eu me renda? Será que é um dever de eu que me aliene? De me alienar? O pior analfabeto É o analfabeto político Ele não ouve Fala Nem participa dos acontecimentos políticos O pior analfabeto Ele não sabe É o analfabeto político O preço do feijão Ele não ouve Beixe Não farinha Nem participa dos acontecimentos políticos E do remédio O pior analfabeto político Ele não ouve Ele não ouve Não é o outro O melhor analfabeto político Se não for, que se ouvi o dinheiro, mas esturpa o tempo de sujeira política, que não sabe o que eu falo da sua ignorância política, o caso de melhor abandonado, a sua opinião é o que os outros dos que confiados, e o que os amigos, os ligaristas, o que os vivos, a gente, o que os avalia, os adultos, o que os outros, os parentes, os carros de cariedade, Nada é impossível de mudar, não se confiar mais sem piá-lo, não há mais tempo de geros de desordem, e examinar sobre tudo que parece sua alma, se aplicarmos expressamente. Não aceiteis o que é de água como coisa natural, pois em tempo de desordem, de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de humanidade desumanizada, nada deve parecer natural, nada deve parecer possível de mudar. Primeiro levaram os negros, mas eu não era negro, então não me importei. Depois levaram os homossexuais, mas eu não era homossexual, então não me importei. Depois levaram os desempregados, mas eu já tinha um emprego, então não me importei também. Agora eles já estão me levando, mas já é tarde. Como eu não defendi e não me importei com ninguém, ninguém se importou comigo. Um dia, meu irmão me disse que ele não aceitaria se soubesse que seu filho era gay. A minha mãe me disse que a minha avó se envergonharia muito se ela soubesse que seu neto era gay. Os meus amigos me diziam, por que você não engrossa essa voz? Por que você não tenta jogar bola como todo mundo joga? Artigo 2 Os direitos e garantias fundamentais Capítulo 1 Dos direitos e deveres individuais e coletivos Artigo 1 Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, Garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país A informabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade dos ter... O caminho é se politizar. Eu demorei para aprender isso. Você me ensinou isso, me ajudou a aprender. Depois que eu conheci você, Carlos, eu passei a pensar que se algum dia alguém me disser que eu não tenho os meus direitos, eu vou gritar para que eles sejam compreendidos. Eu vou gritar até que me entendam, porque eu não tenho vergonha do que eu sou. Eu também não. Tenho orgulho de ser o que eu sou, como eu sou, como eu me sinto, me expressar, como eu sou realmente, na vida real. Você transparece isso. Você transparece isso. Identidade importa. Preto, índio, branco, carioca, nordestino, alagonovense, urso, drag, travesti, transexual, transgênero, cristão, católico, apostólico, romano. Todo mundo é alguma coisa. E ninguém é a mesma coisa. Então por que? Por que será que é tão difícil de entender que as pessoas sejam diferentes? Por que será tão difícil entender que as pessoas amem diferentes? Por que será tão difícil de entender que as pessoas amem diferentes? Sejam bem, para saber que as pessoas amem diferentes. A ver com o que é tão difícil de entender que as pessoas amem diferentes. Eu também vou. 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 Se inscreva no canal. 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 Amanhã, que plana livre de qualquer armação. Amanhã, todo de um tecido tão aéreo. Que tecido se eleva por si. Luiz Balão. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.